Voltamos com o programa Motivação e Inovação. No segundo bloco do programa, vamos falar sobre Pilates. O que é o Pilates? Quais benefícios nós conseguimos fazendo Pilates? Para bater um papo sobre esse assunto, eu convidei Luciana Avila. Luciana ou Luciane? Luciana Trompovski Avila, mas o Trompovski é um pouco difícil de falar. Isso aí é melhor cortar e deixar só no Avila. Então, Luciana, o que é o Pilates? O Pilates cria uma conexão com o nosso corpo mesmo? Sim, cria. O Pilates é um dos métodos de reeducação postural. E dentro desse método, a gente trabalha com alguns princípios. E os benefícios quais são? É a melhora postural, a melhora da consciência corporal, a melhora da sua capacidade respiratória. Tem um tônus muscular que aumenta, não tem uma hipertrofia, porque a gente precisa seguir alguns princípios. Então, não adianta a gente colocar muitas molas ou ficar muito pesado e daí perde uns princípios que são básicos do Pilates. Sim. Alongamento, enfim, tu tem uma conexão maior, tu se conhece um pouco mais. Quando a gente acaba se conhecendo, né? No Pilates. Todas as pessoas, qualquer pessoa pode procurar o Pilates? Qualquer pessoa. Qualquer uma? Desde criança até idoso. É mesmo? Até porque a gente pode fazer adaptações, né? Para criança é uma coisa que tem que ter um pouco mais de criatividade, né? E para os idosos tem toda uma adaptação nos aparelhos. É, porque eu vejo muito que as pessoas falam no Pilates, mas as pessoas não conhecem o Pilates, né? Fica, parece que em outro plano, né? Porque é um pouco novo ainda no Brasil, né, Luciana? Ó, eu trabalho há 12 anos com Pilates aqui em Florianópolis e hoje a gente vê que foi difundido assim, parece que qualquer esquina tem um estudo de Pilates, né? Verdade, é. Tem uma febre agora, né? Tem uma febre. Então, é até importante saber que tipo de profissional, saber que curso que ele fez. Isso também é bem importante. Ajuda na postura também das pessoas, né? Quanto mais conhecimento o teu corpo tiver, tu vai melhorar a postura. Eu noto muito isso, né? Quando a gente é criança, né? A gente olha as crianças lá, na verdade. E as crianças se dobram, né? Elas conseguem se dobrar, elas são elásticas mesmo, né? E quando a gente cresce, a gente perde essa maneira de fazer o que a gente fazia quando era criança. E o Pilates, ele devolve isso? Então, tem uma coisa que é o alongamento e a flexibilidade, né? Quando a gente fala em alongamento, a gente está pensando no músculo. Isso. E a flexibilidade, a gente está falando articular. Então, tem uma coisa que é a genética, que é uma frouxidão ligamentária. Então, tem pessoas que não fazem nada e são sempre flexíveis, né? Verdade. E tem pessoas que se matam e vão atrás sempre desse alongamento, dessa flexibilidade. Então, é diferente alongamento e flexibilidade, né? Então, no Pilates, a gente está trabalhando o alongamento e com isso, quando a gente está trabalhando das amplitudes de movimentos, a gente também está trabalhando com a parte de flexibilidade. Bacana. E o Pilates, eu posso dizer que ele cuida do corpo e da alma? É quase que uma terapia da alma? É, né? Se a gente pensar que a gente é uma alma dentro de um corpo, né? Isso. Então, se a gente está com essa conexão, com certeza, né? Então, quando tu começa a respirar, tu começa mais a se conectar, então, tu se torna um pouco mais calmo, tu começa a se perceber mais. É, se conhece mais. Se conhece mais. Vai escutar mais o teu coração batendo, porque no dia a dia a gente não faz isso, né? É uma hora que tu fica ali e conecta com o teu corpo. Uma hora? Geralmente é uma hora. Então, geralmente, também nos estúdios, não tem som, porque a pessoa precisa estar concentrada naquele exercício, não é uma coisa muito repetitiva. Os exercícios, a gente, é feito de 8 a 12 repetições. E depois já troca, entendeu? Então, são exercícios que tu faz 10 vezes, mas concentrada, sabendo que atividade muscular tu estás fazendo, junto com a respiração, com a fluidez de movimento. Bacana. Se eu tenho 20 anos e sou atrofiado, não faço nada, eu posso me considerar como velho. Mas se eu tenho 70 anos e tenho um corpo elástico, eu consigo fazer várias coisas fazendo pilates, eu posso me considerar jovem? É, então, eu acho que é outra coisa que a gente tem que considerar várias coisas. Não só a flexibilidade e alongamento, né? Sim. Mas sim, como é que estão os teus exames de saúde, em geral, se tem problema respiratório, né? Então, essa é a questão. Mas, com certeza, tem muita gente que hoje eu vejo, que entra no meu consultório com 20 anos, que olhar para a coluna parece uma coluna de 60, né? Dura. Sim. Dura, enfim. E uma pessoa com 60 anos, que sempre buscou, porque eu acho que tem que ter uma prevenção, né? Com certeza, ela tem uma qualidade daquela coluna melhor que daquela de 20 anos. A gente está falando só de postural, né? A parte ósseo e muscular. É. E quem quer emagrecer? Pode procurar o pilates, o resultado é rápido? Não tem nada milagroso. Eu acho que tudo é um conjunto com essa questão de emagrecimento, com a parte nutricional e depois com a atividade física. Eu acho que o pilates, ele te dá uma motivação, né? Então, é um pacotinho gostoso de fazer, né? Sim. Melhor do que, tem gente que não faz nada. E também tem gente que procura só pilates para emagrecer, que eu acho que é errado. É, eu já ouvi falar isso. Até porque assim, o começo... Pilates do verão, aí eu vou fazer pilates do verão porque vai emagrecer. Assim, a pessoa nunca fez nenhum trabalho corporal. Ela vai fazer o primeiro mês, ela vai começar tudo muito lento, até para se conectar, para se conhecer. Então, ela não tem como no primeiro mês fazer um pilates muito aeróbico, que vai gerar queima de gordura e tal. É bem diferente. Os equipamentos são bem diferentes, né? São bem diferentes. Nós temos vários equipamentos. Então, eu vi um outro dia que era tipo uma cadeira, né? Que ela descia, o sentar dela ali, a parte que a gente senta ali era encurvada para trás assim, né? E aí, a pessoa deitou a cadeira e ela virou um aparelho. Como é que é essa cadeira? É bem diferente. Ela botou uma mola lá atrás. Isso, a gente tem vários equipamentos. Aí tem a bola também. Se quiser, a gente até pode marcar um dia lá no estúdio. Então, fazer umas filmagens lá, interessante. Umas filmagens para... Então, hoje a gente tem vários equipamentos dentro do pilates e a gente só tem uma evolução também disso, né? O importante é saber para que tu queres, né? Então, saber que tipo de exercício tu queres. É como tu falou, qualquer pessoa pode fazer. Tempo pilates. Eu posso fazer durante um ano, dez anos, vinte anos, a vida inteira. Pode fazer a vida inteira. É mesmo? A vida inteira. Eu acho que sempre tu tem que se conhecer, sempre tem coisas novas no teu corpo. Então, geralmente a gente faz de duas a três vezes na semana, com duração de uma hora. Geralmente é feito individual ou em dupla. Tem até outros locais que fazem mais pessoas. Mas eu acho ideal tu fazer o máximo em dupla, porque tu começa... Daí, senão tu perde a questão dos princípios, da conexão, né? Daí tu começa uma a conversar com a outra. Daí fica aquela coisa mais de academia do que da concentração. E o teu paciente, por exemplo. Chegou um paciente novo lá para começar a fazer pilates. Como é que é esse diagnóstico teu? Tu procura saber como é que é a vida dela, para ela encaixar um exercício para ela? É mais ou menos isso? Como é que funciona? Bom, na minha avaliação específica, eu trabalho com outros métodos, né? Não só pilates. Eu trabalho com RPGs, stretching, golfing. Ah, tem vários. Vários métodos de reeducação. Então, a partir dessa avaliação, eu vou ver qual é o melhor método para ela estar iniciando. Porque, às vezes, está com muita dor e o pilates não é o melhor método para estar começando com a dor, vamos por, na cervical. Isso. Eu posso estar começando com o golfing ou com o RPG, né? Que ele precisa, para depois entrar no exercício. Entendi, entendi. E me explica uma coisa. Eu noto também muito isso. Pilates, mais mulheres, não sei se eu estou errado ou não, né? Mais mulheres fazendo do que homens. Existe um preconceito? Não, eu acho que não. Eu acho que hoje em dia tem bastante homens fazendo. Eu acho que, assim, pelo menos a minha realidade é que vem um pouquinho mais pela dor, sabe? Então, homens também tem dor. Então, acaba entrando no pilates porque precisa ter esse reforço muscular, dessa musculatura que a gente trabalha no pilates, que é mais essa parte de musculatura bem profunda abdominal e bem profunda da lombar. Então, esse equilíbrio, a gente busca bastante no pilates. O pilates é um dos principais, né? E tu acha que essa dor, a mulher suporta mais que o homem? É isso ou não? Não, não. Eu estou falando que eu acho que é normal. Eu acho que tem tanto homem quanto mulher procurando. Então, lá no teu caso, lá no teu consultório, tem mais, bastante homem? Tem, a metade, a metade. É? Aham. Legal. E, então, fora do peso. Se eu estou fora do peso, eu posso procurar fazer pilates porque a gente vê muito, né? Ah, pilates é só pessoas que já estão já magrinhas, já pode só, é só manter. Não tem nada a ver isso? Não. E também eu acho que tem uma coisa também de marketing, muito assim. Tem, tem bastante. Essa coisa, aí faz pilates que o teu abdômen vai ficar um tanquinho. Isso, isso, tem muito isso. Que não sei o quê. E, assim, o tanquinho, o tanquinho a gente está trabalhando com a musculatura bem superficial. É uma musculatura que ela não é tão funcional, né? E o pilates a gente está trabalhando buscando uma musculatura mais profunda, junto com o assoalho pélvico. Então, são uns exercícios. Então, até buscar o tanquinho... Demora um pouco. É. É um processo, como tu falou, um passo de cada vez no lugar. É, e tem que saber o objetivo de cada um, né? Por isso que é uma coisa muito individualizada. Ajuda na circulação do sangue? Ajuda. Bastante, né? Bastante na respiração, movimento, tudo. Trabalha com música também? Não, a gente não trabalha dentro do estúdio sem música. Sem música? Sem música, porque daqui a pouco... Ah, pô, essa música eu me lembrei da balada com a amiga amiga lá, não sei o quê, ou do meu ex-namorado, ou aquela de quem. Então, ali é um momento de relaxar mesmo. É relaxar e se conectar. Pô, é quase um yoga, vamos dizer assim? É, é assim, é uma linha mais... Próxima. É uma parte mais holística, tu vê o indivíduo como um todo. Bacana isso, quase uma terapia, então. É, também. Lucas, fala um pouco do teu consultório, teu trabalho, como é que funciona lá, chamar as pessoas para conhecerem. É, então, meu consultório fica na Travessa Carreirão, eu tenho uma sócia, também tem uma equipe que trabalha lá comigo. Eu acho que tem as informações do meu site. Tem, tem o site. E o meu telefone, lá do consultório, é o 3028-1810. Ótimo. Obrigado pela tua presença. Muito obrigada. Adorei. Obrigada. Entrevistar. Até a próxima. Isso, vamos marcar outras, com certeza. Com certeza. Obrigada. 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 O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Assista agora o vídeo Motivação da Semana. Até a próxima. Se você está pensando em fazer uma festa ou evento, ou casamento, aniversário, ou até mesmo um encontro de sua empresa, não pode deixar de conhecer o novo espaço para festas de Florianópolis. Temos capacidade para 200 pessoas e contamos com estacionamento próprio. Oferecemos um cardápio e serviço de garçons. Agende uma visita e faça de sua festa algo inesquecível. O endereço é esse que está na tela.